Segundo meus amigos, hoje é dia 29 de agosto e pra alegria ou tristeza, mas principalmente alegria dos fãs de Resident Evil, eu vou informar pra vocês que a série da Netflix baseada na franquia foi cancelada depois de uma temporada. Além disso, a Sony comprou um estúdio de jogos mobile e a gente tem pistas de que o plano família do Xbox Game Pass tá pra chegar. Eu sou Isadora Basile e trago essas e mais notícias no Ping, o seu podcast de notícias diárias de games, esportes e tecnologia. Menos de dois meses depois da sua estreia, a série de Resident Evil foi cancelada pela Netflix depois de uma mísera temporada. De acordo com uma reportagem publicada pelo site Deadline, a decisão foi feita depois dos números de audiência da série terem sido bem abaixo do esperado pela Netflix, tendo desaparecido do top 10 de mais assistidos depois da terceira semana em que ela entrou no ar. Essa queda de público junto com a recepção ruim da clítica... Essa queda de público junto com a recepção ruim da crítica e a péssima do público, especialmente os fãs dos jogos, não justificava o custo de produção do seriado. Pra quem não viu, a série de Resident Evil estreou no dia 14 de julho e contava com duas linhas de tempo. A primeira focada na chamada New Reckon City e na família do Albert Wesker, que era interpretado pelo Lance Reddick, enquanto a segunda se passava no futuro com uma das filhas do Wesker, a Jade, tendo que enfrentar e lutar em um mundo pós-apocalíptico destruído pelo T-Virus. Enfim, se você não viu, agora que foi cancelado, você vai ver se você estiver muito curioso, se você for louco, meio masoquista, sem que assistir uma dorzinha no coração, aí você vai lá e assiste. Eu não recomendo. E pra vocês que viram a série, me conta aqui nos comentários, mereceu esse cancelamento ou tinha algum jeito de salvar? Comenta com a gente aqui no YouTube e agora partiu pras próximas notícias. E essa série é muito ruim. Começando o giro de notícias, ainda falando de adaptações de games, já que a série de Twist & Metal terminou suas filmagens e agora segue pra pós-produção. O seriado é baseado na franquia clássica de jogos de combate com carros da Playstation e tem no elenco atores como Anthony McKee de Falcão Estudado Invernal e também Will Arnett de Arrested Development. A série ainda não tem uma previsão de estreia, mas vai ser lançada nos Estados Unidos pelo serviço de streaming Peacock, que não está disponível aqui no Brasil, então sabe-se lá como ela vai chegar por aqui. Ainda falando de Playstation, a Sony anunciou a aquisição de um estúdio focado em jogos para dispositivos mobile. No Playstation Blog, a empresa revelou que o Savage Game Studios, fundado em 2020 por veteranos de empresas como a Zynga e a Rovio, mostrando a sua vontade de expandir para o setor de jogos para celulares e tablets. Mais do que isso, a Savage agora faz parte da recém-formada Playstation Studios Mobile Division, que vai operar de forma independente da divisão de consoles. No comunicado, Herman Hust, que é o chefe do Playstation Studios, declarou que a aquisição é parte dos esforços de apresentar os jogos da empresa para além dos consoles, assim como as iniciativas da Sony no PC, e que a empresa ainda está focada na sua comunidade e jogos narrativos e single player. Por enquanto, não se sabe no que a Savage vai trabalhar nessa nova divisão, mas a gente fica esperando por aí as novidades. Um logotipo do que seria o plano família do Xbox Game Pass foi encontrado por um usuário do Twitter que está sempre destrinchando o sistema de Xbox e da Microsoft em geral, pelo visto. A Microsoft já mostrou que está pelo menos estudando um plano família para o serviço, o que seria o novo nível do Game Pass Ultimate, permitindo para os jogadores a possibilidade de dividir a assinatura com familiares e amigos. Tanto que, ao que indica o logo encontrado, o nome desse novo nível vai ser Xbox Game Pass Friends and Family quando ele for lançado. Está rolando agora um teste limitado na Irlanda e na Colômbia, onde os usuários que fazem parte do Xbox Insider Preview podem convidar até quatro amigos para participar da assinatura, com um porém de que todo mundo precisa morar nesse mesmo país, ou seja, ainda limitando esse teste, a Irlanda e a Colômbia. Mas se eu já tenho a minha assinatura do Ultimate, ou algum outro plano, o que eu faço? Essa dúvida foi respondida no blog de Xbox com o seguinte, abro aspas, Aderia ao Game Pass Insider Preview converterá o tempo restante da sua assinatura para o tempo do novo plano, com base no valor monetário da assinatura antiga, fecho aspas. Ou seja, um mês inteiro de Ultimate se converte em 18 dias no plano família. Se esse cálculo for replicado, se o plano for lançado para todos os usuários, isso equivaleria a 25 dólares por mês para o plano família, em oposição a 15 dólares por mês para o Game Pass Ultimate. Ainda não se sabe quando que esse plano família vai ser lançado oficialmente, mas considerando que o logo já está no sistema da Microsoft, não deve demorar muito tempo. Se Deus quiser, por favor, eu quero dividir um planinho família com as pessoas, com os meus amigos, eu não aguento mais pagar bagulho cheio, me dá um planinho família. Só isso que eu peço. Para fechar nossa segunda-feira, meus amigos, com as notícias de games desse fim de semana, o CEO da Night Dive Studios, o Stephen Kick, deu algumas informações sobre o que está rolando com o System Shock 3, o jogo que anda desaparecido desde 2020, quando os direitos do jogo foram comprados pela Tencent. Em entrevista ao site VGC, o executivo disse que os direitos continuam com a Tencent e que a empresa potencialmente pode até fazer mais sequências desde que lancem o terceiro jogo. Originalmente, quem estava tocando o projeto era a Other Side Entertainment, o estúdio chefiado pelos desenvolvedores do System Shock original, o Paul Nerath e também o Warren Spector, mas depois eles acabaram entregando a marca para a Tencent, que não deu um novo sinal de vida para esse projeto desde então. A Night Dive, que é dona da propriedade intelectual da franquia, agora está trabalhando em um remake do primeiro System Shock que ainda não tem previsão de lançamento. System Shock, para quem não sabe, é uma série que nunca vendeu muito, mas foi extremamente influente entre desenvolvedores, ajudando a inspirar jogos como Bioshock e Prey. Agora é ver se a Tencent coloca esse bonde para frente ou não, mas até lá tem muito jogo para sair, incluindo os lançamentos dessa semana. Olha a ponte que maravilhosa, que está bem forte, então bora conferir o que a gente tem de jogos nessa semaninha de agosto barra setembro. Começando nessa terça-feira, dia 30, a gente tem Destroyer Humans 2 Reprobed, um remake de um jogo de 2006 em que você controla um alienígena que deve dominar a Terra nos anos 60, usando desde controle mental até armas bizarras. O jogo sai para PC, Playstation 5 e Xbox Series e a melhor coisa desse jogo é tirar cérebro de vaca, Deus que me perdoe. Mas é engraçado, é legal, e está com as vacas para tudo quanto é canto, fazendinhas. Desculpa, é muito bom. Ainda no dia 30, a gente tem Immortality, o novo jogo do Sam Barlow que fez Her Story e também Telling Lies, em que você deve solucionar o desaparecimento de uma atriz ao assistir três filmes dela que nunca foram lançados em busca de pistas sobre o seu paradeiro. O jogo chega para PC, Xbox Series e Mobile e vai estar disponível no Game Pass no dia de lançamento. No mesmo dia também, Jesus Cristo que terça-feira animada, nós temos Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection para PC e consoles, que reúne 13 jogos clássicos da franquia Tartarugas Ninjas desenvolvidos pela Konami, trazendo novidades como multiplayer online e vários extras especiais do por trás das cenas desses jogos. Inclusive, por favor, joguem Turtles in Time, o melhor beat'em up da história, por favor. Talvez não da história, mas é muito bom. Para fechar o dia 30 de agosto, a gente tem Teenage Mutant Ninja Turtles, um jogo de plataforma 3D em que o jogador controla um mini astronauta, um astronautinho, que tem que fugir de uma casa gigante com a ajuda de criaturas com superpoderes especiais. Falando em criaturas com poderes especiais, no dia 1º de setembro, o lançamento de Oblets, um jogo que mistura Pokémon e Harvest Moon em que o jogador cuida de uma fazenda, plantando e criando esses tais Oblets que podem ajudar na plantação ou enfrentar outros Oblets em competições de dança. O jogo sai para PC, Xbox e Nintendo Switch. Fechando essa semana, finalmente, muito obrigada. No dia 2 de setembro, a gente tem o lançamento de dois jogos. O primeiro sendo Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle War, uma versão revisada e expandida do jogo de luta do Jojo, lançado em 2013, e que vai trazer novos personagens, estágios, campanha single player e muito mais. Por fim, a gente tem o lançamento de The Last of Us Part 1, um remake de The Last of Us original, que vai para ser lançado para o PS5 e traz melhorias gráficas e também de acessibilidade para o jogo, além também de algumas novidades em termos de gameplay. Algumas. Agora, meus amigos, bora para os aniversários, bora comemorar os aniversários, que eu agora não consigo falar o contrário certo. Vou começar a falar, vai ser o meu, a minha, a minha, meu, meu, meu bordão do aniversários. Mentira, não. Começando com Tales of Symphonia, o quinto jogo da popular série de RPGs, que saiu originalmente para a GameCube, 19 aninhos atrás. Passando para 2006, o primeiro Saints Row completa 16 aninhos de lançamento, sendo bem mais um clone de GTA do que os jogos seguintes da série. Inclusive, vale conferir o review do reboot da série feito pelo PH, que já está no canal do YouTube, então vai conferir lá. Mas, pelo visto, só o review, porque o reboot em si está meio... chofo. E veja você, meus amigos. Em 2003, a gente teve o lançamento de Jojo's All-Star Battle original para a PS3, que vai ganhar essa versão expandida quase no dia do seu nono aniversário. A gente também teve o aniversário do maravilhoso Rayman Legends, que foi o último jogo estrelado pelo Rayman e pelos seus amigos, pelo menos por enquanto. Fechando a nossa rodada de aniversários, a gente tem 5 anos de Habs Over, o jogo de porrada online do estúdio Slocalap, que lançou o que é, na minha opinião, um dos melhores jogos de 2022 até agora, o meu adorado, amado, incrível, Sifuzinho. E também completando 5 anos, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle chegou para a Switch e conseguiu misturar ali Mario com Rabbids e XCOM de um jeito que deu certo, incrivelmente, e vai ganhar uma sequência em outubro desse ano. E é isso aí, meus amigos. Está chegando o fim mais uma edição do Ping. Se você está vendo esse vídeo via YouTube, lembra de assinar o canal e também de clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E se você está só ouvindo a gente em versão áudio, lembra de avaliar o Ping em agregadores com Spotify e apps de podcast da Apple. Um beijo e até o próximo vídeo.